Vamos lá, não coloquei nenhum título, deixei, quem sabe, você é a pessoa melhor para colocar um título. Então é assim, Ana Maria, Ana Maria esperando na beira do cais, Porto é lugar de quem chega, Porto também é lugar de quem parte. Ana Maria esperando na beira do cais, Porto é lugar de lágrimas de alegria, Porto também é lugar de lágrimas de saudade. Ana Maria esperando na beira do cais, Porto é lugar de abraços de conchego, Porto também é lugar de abraços de coração partido. Ana Maria esperando na beira do cais, Porto ela se sente mera espectadora, que não se contenta com paístas de emoções anilas. Ana Maria, Ana Maria não espera mais, Cais em caos, Porto em palco, essas palavras agora são duas de ninguém mais.